Bom dia, bom dia, bom dia! Já foi feita a entrega, só que resolvi fazer o vídeo aqui na Dutra, né? E vamos voltar para a loja. E aí sim, agora sim, a favor do vento, agora ela anda, não dá nem a mão. Agora a favor do vento aí, aí é só alegria. Ver o mar, sai fora. Esse olhinho de gato que o pessoal fala que tem para separar a mão, isso aí é perigoso, rasgar o pneu. E aí, titio! Já vou correr atrás de uma bateria para pôr nessa moto. Não estou gostando da buzina de irar da seta. Minha bateria já foi embora. Passar no Marcelinho para ele dar uma olhada para mim. Ih, olha o pessoal lá, né? Só motão, está viajando. Deve estar indo para o Rio, Nordeste, Sul de Minas, né? Minha bateria já foi embora. 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 Aguenta aí que tá chegando Liberher Lembrar que antigamente era escrito Liberher Brasil Você passava aqui até conseguir ler Liberher já é chato de ler Aí escreveram Na frente inteira da fábrica Liberher Brasil Nossa, e falei isso Quando você pensava em ler já tinha passado Aí teve um santo lá dentro Que colocou, poxa Liber, já tá no Brasil Então não precisa Brasil, só Liber Acordar E aí E aí E aí E aí Clube dos 500 Caminhãozinho Carreta do combo Botijão de gás Sai fora daqui Ela vai entrar lá Depois eu passando ela Eu volto Carreta não, caminhãozinho mesmo Truco, trucão Mas não é o Pedro trucão Que tinha na rádio aparecida não Fiscalização eletrônica Pardal Serra-mar Acho que agora vai funcionar Aqui embaixo tem um laco Um tratamento de água Tá lá ainda Tratamento de água Que usa muita água No setor que eu trabalhava Na leite paulista Beneficiamento Tinha que ter água no chão Senão O vãozinho lá do piso Onde vai o rejunte Arrebenta inteiro Porque o leite contém sal Não é doce Tem um leve sal nele Mas Se não tiver água no chão Rapidinho vai embora O dia inteiro Leite no chão Aí a sessão tinha o que? Dois, três centímetros Com água E assim mesmo A gente tá trocando a água Constantemente Fim, dois, três centímetros E assim mesmo A gente tá trocando a água E assim mesmo A gente tá trocando a água A gente tá trocando a água Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, qual é, qual foi, vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.